Música No sábado ocorreu a abertura da quarta edição da Copa Master de Futebol. Este ano 24 equipes disputam título e seis são do interior do estado. Sem muitas formalidades, mas cheia de espírito esportivo. Assim foi marcada a abertura da quarta Copa Master de Futebol. O evento, que vai até o dia 23 de agosto, com rodadas às terças e sextas-feiras, é promovido pela Secretaria de Esportes do Estado. E este ano conta com a participação de aproximadamente 600 atletas. É um momento de gratidão para o esporte acreano, já que todos esses atletas que hoje estão aqui presentes, eles fizeram parte da história do esporte acreano. E acredito que para os próximos anos a Federação Acreana de Futebol, ela irá inserir no seu calendário essa competição. Ao todo, 24 equipes se inscreveram, sendo seis do interior do Acre. Os times formados por jogadores experientes na vida, com idade acima de 40 anos, vêm de amigos de comunidades, de peladas de bairro e associações de moradores. Cícero da Silva, por enquanto, é o jogador mais maduro da Copa Master. Isso porque nem todas as equipes compareceram na abertura. Com 59 anos de idade, ele ocupa a função de zagueiro do Apolônio Salles Esporte Clube. Cícero treina com os amigos aos sábados à tarde e afirma que tem disposição de sobra para ajudar a equipe vencer a competição. Eu estou bem, bem, eu todo dia caminho 10 quilômetros, mas eu estou no outro copão, no time de um menino de 17 anos, sou titular lá também. Preparado, então? Preparado, preparadíssimo. Esse ano vai passar da segunda fase? Se Deus quiser, já estamos passados, pode escrever isso aí. Os amigos de Cícero confirmam o entusiasmo em campo do zagueiro com mais idade. Contudo, aconselham sempre para ele ir devagar. Ele diz que está preparado, mas a idade pesa bastante. Como que ele joga? Como que é ele em campo? Ele joga bem rápido, corre bastante. Mas a idade tem hora que a idade pesa bastante. Como dá para perceber, o bom humor é uma marca na Copa Master. A primeira disputa ocorrida neste sábado no Arena da Floresta foi através de sorteio. Liberdade e amigos do Uxoa foram a campo, mesmo desfalcados no início. Hoje não viemos todos, né? Nós estamos com 25 jogadores inscritos. Estão com três no banco só para aguentar. Mas não veio as que a gente contava, né? Mas vamos para ver o próximo jogo. O mesmo aconteceu com amigos do Uxoa. Mas a partir de agora, eles afirmam que vão se organizar melhor para garantir a fluidez da competição. Sabemos que tem equipe forte também, que tem equipes da nossa região toda, do nosso estado. Então sabemos que é uma competição muito difícil, mas a gente esse ano vem, se Deus quiser dar certo, fazer um bom trabalho para ver se a gente consegue sair campeão. A equipe Amigos do Uxoa é formada por atletas de vários bairros de Rio Branco e de ex-jogadores profissionais. O time Liberdade vem da antiga Vila Dom Moacir. Segundo o técnico Avestil, a expectativa dos jogadores amadores é competir. Ou seja, o que vier é lucro. Mas ainda não está bem preparado ainda, porque há pouco tempo que a gente começou a treinar, né? Eu mesmo não tenho um mês que estou com isso treinando, né? E você acha que vai até onde nessa Copa? Rapaz, eu não sei. Eu quero ver o passamento da primeira fase, né? Vou tentar, né? O jogo terminou em 6 a 0 para o Amigos do Uxoa. Em 2015, o campeão da Copa Master foi Plácido de Castro Futebol Clube e o vice-campeão foi Bangu Esporte Clube. Legenda Adriana Zanotto